Líder da bancada do PP, a tribuna é sua, teremos o maior prazer em ouvi-lo, não somente nós, também a nossa população. E aqueles ou aquelas que ainda não nos informaram qual é o apelido dos senhores vereadores, fiquem à vontade, porque alguns vereadores estão escondendo, mas tem alguns vereadores que daqui a pouco a gente vai informar o que o Passarinho nos contou por aí. Pois é, o vereador César. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos ouram com a presença, senhores e senhoras que nos prestigiam em seus lares. Muito já se falou sobre a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Muito ainda se vai falar, mas jamais se dirá tudo o que o evento reclama que seja dito. E dentro desse contexto, eu me deparei com 12 escritos, gostaria aqui, senhor presidente, senhoras vereadores, e fazer referência de dois, um jornalista de profissão e um médico jornalista de ocasião. Falo do jornalista Michael Tenff, e que recomendo, foi publicado no dia 7 de 2 de 2013, o Jornal de Santa Catarina, para nós que ficamos fazendo fofocas de que jornalista não tem independência. Independência. Recomendo a leitura. E o outro é do médico César Zillig, que falando a respeito da tragédia do Rio Grande do Sul, fala por entre os escritos do seu artigo, que foi publicado no dia 11, que daquele dia da tragédia até o dia 11, talvez teriam morrido mil e oitocentas e quarentas pessoas no trânsito. Olha que loucura. Por terem morrido solitárias, a prestação e dispersas país afora, por não formarem uma montanha de corpos visíveis, palpáveis, só comovem seus familiares. A morte é a grande certeza da vida. Nós nascemos e começamos a caminhar para a morte. É impressionante. Talvez no nascimento se receba um número definido de dias e cada dia que passa, um dia de vida a menos nós temos. Essa grande certeza existe só para quem vive. Só morre quem tem vida. E apesar dessa certeza, a morte é sempre uma estupidez. Quando se trata de acidente. E ela é uma crueldade. Quando esse acidente leva um jovem. E eu já passei por isso. O poeta já definiu o que é o amor, o que é a paixão, o que é a alegria, o que é a festa. O poeta definiu tudo. Mas o poeta jamais vai conseguir definir a dor dos pais que perdem um filho num acidente. Como foi o caso de Santa Maria. E por que, senhores vereadores? Porque só o dono da dor sabe o tamanho dessa dor. E disse também o poeta que quando os pais morrem, perde-se o passado. E quando os filhos morrem, perde-se o futuro. Eu li numa revista, um letrado. Os celulares das vítimas continuavam tocando horas após o acidente. Um único aparelho recebeu 104 ligações. O visor mostrava o autor das ligações. A mãe. Que em memória dos 235 jovens mortos em Santa Maria, façamos um Brasil novo. Onde ninguém mais seja vítima do descaso, da negligência, da corrupção de valores e da impunidade. E pega um barco no rio de lágrimas de Santa Maria e vem ao Blumenau. Para fazer referência ao trabalho que está sendo feito nesse sentido. E ele tem duas vertentes. Uma da seriedade, da honra, da alegria de ver aquilo que nós acabamos de ver relatado aqui pelo comandante Júlio. O trabalho do Corpo Bombeiros, o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Civil. E esse trabalho dessa força-tarefa que está sendo feita e que deve continuar, doa a quem doer. É melhor ver os empresários chorando do que depois nós chorarmos por uma tragédia. Esse é o lado bom dessa força-tarefa comandada pelo secretário Marcelo Churub e pelos demais órgãos que dela fazem parte. E a outra vertente, senhor vereador, é da preocupação. É o da decepção. É o da vergonha. É o da interferência de terceiros nessa atividade. Isso não pode acontecer. Essa interferência nessa força-tarefa caracteriza a advocacia administrativa, para quem é funcionário público, participar direto ou indiretamente, patrocinar, melhor, direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valer-se da qualidade de funcionário, caracteriza a infração penal. É crime. E se essa corrigedoria tomar conhecimento de que esta casa, através de um dos seus representantes, esteja fazendo esse papel, podem ter a certeza que vai ser o primeiro processo deflagrado por este órgão. Isso é vergonhoso. O cidadão se valer da sua função diante da desgraça que nós presenciamos e ter a coragem de conversar com o empresário e com as autoridades para poder não cumprir a lei. Isso é crime dentro do contexto do Código. E moralmente falando, é idiondo, é vergonhoso e é preciso que isso não aconteça mais. É importante que nós façamos a nossa parte. É importante que se valorize essa força-tarefa. Repito, que se chore agora, que se lamente agora, mas que não se lamente depois como lamentaram os pais desses jovens lá na boate que eles possam servir de exemplo para nós. Vamos ajudar a força-tarefa. Vamos colaborar com a força-tarefa, mas jamais buscar as autoridades respectivas para dar o jeitinho brasileiro e não permitir que ela exerça a sua função. É doído, sangra, é lamentável, é triste que se tenha que tomar uma tribuna para... para uma advertência desta gravidade. E faço isso com muita lamentação, com muita tristeza, com o coração e com a alma sangrando. muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, vereador César. E neste momento, neste momento, passa a fazer uso da palavra bancada do Partido dos Trabalhadores, principalmente o vice-líder da bancada, vereador Adriano Pereira, por um tempo de até cinco minutos. E um lembrete para todos nós, nós precisamos nos acostumar com... em acompanhar o tempo que está disponibilizado.